Música Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Vem a calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida E determino o rei da cura serida Sou eu quem faço Quem é o povo em casa por um ponto final Hoje eu não vou morrer Não entra em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prova é que eu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Eu tenho a tua vitória Só precisa E descansa Eu tenho a tua vida, sou eu quem tira a vida E determino o rei da cura serida Sou eu quem faço Quem é o povo em casa por um ponto final Hoje eu não vou morrer Não entra em desespero Enxugue as suas lágrimas Mas eu não vou morrer Você precisa confiar Não entra em desespero E descansa Descansa Estou trocando agora Estou trocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa Descançados 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 Esse tipo que já existia Eu sou tanto Nas dores de choro E também das manhãs De alegria Eu sou Todo tipo Eu sou É o sol